Música Galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal aqui nesse restaurante italiano em Orlando chama Buca di Beppo ele fica aqui no Florida Mall vou mostrar pra vocês uma sobremesa que nós vamos comer que é maravilhosa e eu vou dar uma dica pra vocês super legal que vale a pena seguir quem vier pra cá vou mostrar o restaurante, como ele é bem interessante essa decoração, ele é bem italiano, olha que bonitinho Música vou mostrar pra vocês a decoração do lugar aqui dentro tem muitos detalhes você fica até tonto de tanta coisa que tem aqui nesse restaurante uma coisa legal desse restaurante é que você pode pedir pra sentar numa mesa dentro da cozinha aí você vê as pessoas cozinhando e tudo mais é bem legal, uma vez a gente fez isso foi divertido outra coisa, esse vídeo não é jabá, viu gente? eu tô compartilhando ele aqui com vocês porque é muito interessante vale a pena quem visitar aqui Orlando vim conhecer esse restaurante e a sobremesa então que é o que vale a pena olha essa mesa aqui, ela é toda temática do Papa eu vou mostrar que uma coisa com o guia é isso, é isso, é isso, é isso você viu, cara, é essa olha essa olha essa olha essa olha essa Nesse restaurante as porções são gigantescas, vou mostrar aqui mais ou menos o preço só pra vocês terem uma ideia, por exemplo aqui o alfredo, não, chicken carbonara, que é aquele frango carbonara né, o pequeno que é o S, ele dá pra 3 pessoas, ele tá custando na faixa de 27 dólares, mas ele dá pra 3 pessoas e ainda sobra muito, na verdade dá pra 5 pessoas, então aqui ele sempre pergunta se você já conhece, já comeu aqui antes por causa do tamanho das porções, geralmente todo mundo que vem divide, escolhe só um prato e todo mundo come o mesmo Estou tentando descobrir o que é 20 dólares Exatamente O que é 20 dólares? 10 dólares? Não Porra 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 Porra, só de tomate com muita charela Porra 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 Então galerinha, agora vai a dica de como que você vai conseguir ganhar uma sobremesa grátis e ganhar outros cupons Você vai entrar no site do Boca de Bepo, você coloca no Google Boca de Bepo, já vai direcionar pro site Você vai encontrar todas as, o menu, várias promoções, você pode passar, dar uma folheada aí no site, vai ver muita coisa interessante Mas aí no canto direito, vai ter o campo que chama eClub, você vai clicar nele e você vai preencher os seus dados, né? Colocar o seu nome, sobrenome, o e-mail, endereço, você tem que ter algum endereço aqui dos Estados Unidos Depois que você preencher tudo, você coloca o dia do seu aniversário, coloca o dia, se você tem alguma, se você tem alguma data especial, como um aniversário de casamento Ou alguma data que seja motivo pra comemorar, você coloca também Escolhe a localização e pronto Você coloca a Flórida de Orlando, né? Que é o do Flórida Mall e você envia, você vai receber um e-mail automaticamente deles E eles sempre estão mandando uma aula direta, com vários cupons, várias coisas Assim, vale muito a pena, viu? É a minha dica Espero que vocês tenham gostado Vamos começar agora... Oi meu amor, tudo bem? Tudo bem meu amor? Eu te amo! Eu te amo! Que coisa linda! Agora nós vamos começar a montagem das marmitas low-carb Food Prep Aqui tem umas proteínas Isso aqui é umas almônegas de carne com molho bolonhesa Ali tem frango, peito de frango grelhado Aqui tem uma carne assada Aqui tem um medalhão com bacon Temos aqui espagueto squash Acho que é abóbora Um tipo de abóbora que vende aqui nos Estados Unidos Isso é um arroz de couve-flor já temperado Brócolis Cenoura com envilha Aqui batata com cenoura assada Esse aqui pire de batata Esses dois não são muito low-carb Mas a gente quis fazer para usar de acompanhamento, né? Ali temos a Júlia dormindo E essas daqui que são as marmitas que eu comprei Eu vou provar elas Vamos ver se eu vou gostar Elas podem ir no ônibus Pode congelar, lavar e reutilizar Então agora vamos começar a montagem desses pratos com os poupos E o água Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto